Fala aí galera, aqui é o Valor Viz trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e dessa vez aqui eu estou com o Slime Racer. E eu fiz algumas mudanças aqui, eu coloquei esses dois, mais dois portais aqui. Eu fiz algumas coisas também que vai ser o foco desse vídeo, que é testando algumas coisas. No caso eu comprei várias coisinhas aqui e eu sei de onde colocar cada uma e onde comprar cada coisa. No caso mais pra frente, bem mais pra frente, eu vou fazer um vídeo tutorial de como colocar os extratores. Onde você colocar os extratores, pra caso você tenha dúvida. Então vamos em... ó, aqui é onde tem os cristais. Ó, tem até um aqui, que esse aqui é o que eu queria bastante. É do lado do outro portal, sim. É do lado do outro portal, tem até uns aqui, ó. Ó. Ele só dá esse negócio preto, e é isso que eu preciso. Eu preciso desse negócio preto. Sei que ainda não foi. E aqui é só os vermelhos. Que só os vermelhos dá esse negócio preto aqui. E como vocês viram no último vídeo, eu tava insanamente correndo atrás desses... Negócio preto. Só que eu não achava. E agora eu sei onde que é. Que é aqui. Aqui é o deserto de vidro. Como vocês podem ver aqui, ó. Tem até algumas coisas aqui que eu vou pegar, ó. Eu acho que eles não estão... Não, tô nove minutos. Tem alguns extratores aqui e tal, trabalhando. E tem esse aqui que é da floresta. E também tem aqui extratores trabalhando, ó. Tem outro ali em cima. Aí fica mais fácil de eu manusear aqui o rancho. E aqui tá meio lagado. Como sempre. Mas então vamos testar algumas coisas. No outro episódio eu fiz os drones. Nesse episódio eu acho que vai ser bem curto. Vai ser só testando as coisas. Porque eu enrolei fazendo alguns vídeos mais trabalhadinhos. E acabei dando ruim. Acabou dando ruim. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Ah, eu peguei isso aqui também, ó. Esse bichinho aqui. Que é igual aqueles outros lá do fundo. Só que... Diferente ao mesmo tempo. Tá, tem bastante aqui. Vamos vir aqui. E dar isso aqui pra esse bicho aqui. Eu não precisava. Mas eu vim aqui justamente... Pra... Dar... Negócio pra ele. Pronto. Esse aqui dos pratas. Eu vou aí mais pra frente do jogo. Um pouquinho mais pra frente do jogo. Se não acaba logo aí. Perde a graça. E perde a série. Então eu vou testar colocando aqui. Tá, eu vou colocar um aqui. Vamos ver. Isso aqui é pra chamar gordo. Isso aqui... Isso aqui é o que? Permite que você deposite recursos na... Refinaria... Remotamente. Na... Refinaria. Ah tá. A refinaria... Eu... Acho que a refinaria é isso aqui, ó. Isso aqui é a refinaria. Só tem um jeito de saber. A gente vai ter que testar. Eu preciso de plort rosa. Eu acho que tem um aqui. Não, não tem. Puts, a vida. É. Eu vou entrar em qualquer um aqui. Vou entrar aqui. Não tem plort. Vou entrar aqui, que provavelmente tem. Tem. Também aqui é uma floresta. Ainda bem que tem, né? Ok. Vamos entrar aqui de novo. Agora vamos ver quantos plorts temos aqui. Do rosa. Cinco. Ok. Eu já vou colocar no local onde eu quero que ele fique. Que ele vai ficar aqui no escuro. Se for isso mesmo. Que eu acho que ele é. Vou deixar ele aqui, ó. Aqui na frente. Porque já é perto daqui. Vou deixar assim. Colocar aqui e instalar. Ok. Ah, é. É, a refinaria mesmo. Eu jogo aqui e já vai pra lá, ó. Ah, legal. Que aí agora eu só pego daqui e já jogo aqui. Eu não preciso pegar aqui e ir lá. Pegar aqui e ir lá. É só eu vim aqui, ó. Ah, eu quero dos... Desses daqui, ó. Desses daqui. Porque esses daqui eu não vendo. Eu faço drones. Então eu pego desse daqui. E jogo aqui. Nossa. Esse aqui tá muito mais fácil agora. Tá tudo mais dinâmico. Eu vou colocar um outro desses daqui lá perto, então. Vamos vir aqui lá perto do outro silo. Porque no caso... Eu uso muito disso. Eu não tô vendendo tanto. Eu tô mais usando pra cá. Pra depois eu usar. Pra vender. Ok. O que que eu ia comprar mesmo? Eu já esqueci. Eu acho que só pode de um, né? Não, pode mais de um. Ok. Peguei mais um. Agora vamos lá perto do outro silo. Pra gente colocar. Eu acho que não dá. Nerd, não é que não dá. É que não tem espaço perto desse silo. Vamos ver. É aqui, ó. Tem, tem espaço. Nossa, tem espaço até demais. Eu vou colocar aqui mesmo. Que já é na frente. Aí eu instalo isso daqui. No caso, o negócio rosa. Eu acho que eu não tinha salvo o jogo. Mas o negócio rosa é pra explodir. Gordo. No caso, eu tenho um gordo que ele só come frutas. Eu coloquei aqui, ó. Aqui, ó. Ainda tem aqui. Que no caso é aquele gordo ali, ó. Aí eu coloquei ele aqui. Que ele é a mesma coisa do outro lá. Só serve pra você colocar uma coisa. Pelo que eu saiba, aqui tem 50, né? É 50. Remover. Agora eu tenho dois. Cadê? Ó, agora eu tenho dois. Eu não uso muito isso porque, tipo... Não tem porquê eu usar isso. Sendo que já tem o silo. Já tem outras coisas pra mim usar. Então, eu não uso porque... Não tem o motivo ao qual... O... Você come isso. Na verdade, só falta ser mais, né? Pelo que eu saiba, é sempre 50. É, é 50. É, vem o quê? Chave? Uai! O que que veio? Ih, caiu lá embaixo. Opa! Pega a chave. Vamos ver o que que tem antes aqui. Opa! Isso aqui é bom. Isso aqui é material. E aqui vai ter um bichinho. Rosa. Iiii! Então agora a gente tem três chaves. Ok. Ih, ó. Fundiu. Ok. Ai, corre. Run, beat. Ai. Run. Ok. Agora vamos colocar o diamante aqui. Nossa, aqui, pra esse lado tá travando demais. Diamante. E vamos colocar o rosinha lá no portão também. Junto com o... O de vidro, o cristal, sei lá qual que é esse. Ali o dronezinho. Aqui, ó. Bem aqui. Cozinha tá fofa. Calma aí. Ó a clay. Ó a clay. Ok, outra coisa. Vamos ver aqui. Não, é só o gordo. No caso eu vou fazer um gordo... De... Sei lá. Vou fazer um gordo de... De cristal, não. Cristal de novo, não. Tóxico, não. Qual que é o que gosta desse negócio aqui? Ai. Qual que é o que gosta de ok-ok-ok? Slime Pidge. Ah, carne. Tá, é o slime de... 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 Tóxico. Slime tóxico. Ok, então vamos vir aqui. Vamos colocar aqui no meio. Instalar uma gordo coisa. E vamos... Opa. Ah tá, é a comida favorita dele. Não é o plot. É a comida favorita. Que aí a gente vai atrair ele. Eu acho que eu vou colocar desse aqui. Que eu quero fazer um teste. Eu não quero realmente fazer isso. Ok. Agora é a verde que tá aqui. Então vamos deixar aí a frutinha verde. E vamos voltar no outro dia pra ver o que que vai acontecer. Dormir até amanhã. O jogo tá em português agora. Não sei se... Ó, nasceu aqui um gordo. Puts, é um gordo rosa. Não era bem o que eu queria. Mas é um gordo. Né? Vamos pegar aqui uns nabo. Vamos pegar umas galináceas. Não, vamos pegar as galina véia. Faz tanto tempo que eu não perco galinha. Não tem nenhuma véia não. Ih, você tá animadão, viu? Peguei duas. Vai. Toma. Opa, foi mal. Toma isso aqui também. Foi por isso que você se atraiu. No caso, então, pode vir tanto o rosa quanto aquele que você mandou colocar. Caramba, ele tá muito grande. Aí ele explode e te dá caixa. E o que que acontece com essas caixas? Você farma. Ó. É pra isso que serve. É pra isso que serve. Você farma slime. E caixa. Deixa eu jogar aqui. Putz, mais um slime rosa. Ok, vamos vir aqui. Ainda bem que tem aqui, ó. Que aí eu já mando pra lá. Então, agora, pode ou não vir item lá do... Da parte de trás do rancho que eu esqueci. A fazenda, sei lá. Negócio que eu sei como story. Ok. Ah, ele tem bigode. Não, ele tem bigodinho. Ele tem bigode. Não. 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 Não, ele tem bigode. Esse aqui vai ficar lá na frente, pra todo mundo ver. Todo mundo que entrar no meu rancho vai falar Olha, o rancho dele tem um bicho de bigodinho. Ele vai ficar aqui, ó. Na porta ainda. Vai ficar flutuando na porta. Então, não vai ficar em lugar nenhum. A pessoa vai passar e falar Olha só, ele tem um bigodinho. É isso que vai acontecer. Você vai ficar aqui. Tomara que você não suma. Eu espero pelo... Tudo que é demais sagrado nessa vida Que você não suma. Ah, deixa eu pegar um pouquinho disso aqui. Um pouquinho só. Não muito. Ok. Foi muito não. Eu vou colocar mais slime lá. No caso a gente tem esses slime rosas Eu vou colocar mais slime rosa aqui Porque mesmo aqui tendo muito slime rosa A matéria-prima de tudo ali É slime rosa. Então, a gente precisa de bastante mesmo. Então, não é exagero ter tanto slime rosa assim Porque ali precisa de muitos mesmo. É mais fácil eu fundir com um outro Que ali usa bastante também? Sim, é mais fácil. Mas eu queria ter uma só de slime rosa. Ok. Deram quarenta e um. Dois. Quarenta e dois. Ok. Vamos vir aqui. Vamos ver se já foi. Foi. Ok. Você. Ok. Ele ainda tem mais uma carga. Opa. Eu vou fazer um rancho também Para esses carinha aqui De lava. Vou deixar ele aí. Porque esses carinha de lava Eles se alimentam do que? De lava. Também. Eles se alimentam de lixo. E para... E como eles se alimentam desse lixo? Eles na verdade não se alimentam de lixo. Eles se alimentam do nosso... Qual que é o nome? Puts. Eu ia acabar de falar o nome. Eu esqueci. Incinerador. Eles se alimentam através do nosso incinerador. Ou seja, das coisas que a gente queima. Então é só a gente queimar... É só a gente queimar... Puta. Eu sou meio idiota, né? Então é só a gente queimar as coisas E deixar eles ali. Que eles vão comer. É igual água. Você tem um cantinho de água Para você recarregar o seu negócio Mas na verdade você tem um cantinho de água Para... Deixar seus slimes de água É a mesma coisa ali Você tem o seu cantinho de magma Mas não é só para... Opa, tem um presente ali também Mas não é só porque você... Tá... Queimando as coisas Porque você não quer mais É porque você tá... E esse aqui já era? Porque você não quer mais Mas é porque você tá... Dando lar a um slime Olha! Olha só! Esse aqui é de visual da Jara, eu acho O slime da sorte Falando nisso Eu acho que eu tinha que fazer um negocinho de água Será que eu fiz? Cadê? Utilidades aqui Deixa eu ver se eu posso fazer Não Eu preciso de salmora forte Salmora forte Hum... Falta um salmora forte E eu não tenho Salmora forte eu acho que é só pegando com o azul Depois eu pego Vou colocar aqui, ó O gatinho Fica aqui no meio Não, tem como colocar aqui, eu acho Tem É... não Um pouquinho mais para baixo Aqui mais ou menos Não, eu quero que ele grude E fica com o negocinho dele ali Aí Isso, garoto Mas então galera Esse aí se gostar do vídeo Era um vídeo mais curto Mostrando As novas coisas E as coisas que eu descobri E... Lá 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 A gente faz do leite Pão duro Eu vou upar um pouquinho mais Para o próximo vídeo De Slime Rancher Ser o tutorial E por que esse aqui foi mais curto Que os outros? Simplesmente porque Eu estava ocupado Fazendo outros tipos de vídeos E não deu tempo De eu Fazer esse de Slime Rancher Não está dando tempo Para me postar vídeo Tanto que semana passada Ficou sem vídeo A sexta-feira E mais Essa semana vai ter vídeo Sexta-feira Então Fiquem ligados aí Mas então é isso aí Vejo vocês no próximo vídeo Falou E fui Tchau Tchau